Deixa eu te fazer uma pergunta, tu acredita que... Tu acredita hoje que tem... Que a galera do samba tá milionário, cara? Não, fala a verdade pra mim. Eu sei que não. Eu não sei... Cara... Eu não sei da onde que o nego tira essa imagem que a gente tem dinheiro pra caralho. Não, pra caralho é em relação à maioria, não é? Cara, a gente... Depende... Não saiu uma matéria essa semana falando que o Tiaguinho tava com... Como é que é que saiu o negócio? Eu não entendi. Ah, 2 bilhões. A matéria... A matéria foi que ele tinha 1 bilhão, não era isso? 2 bilhões por ano. Ele ganha 2 bilhões por ano, não movimenta. É... Não, que ele ganha... Fatura 2 bilhões. Cara... É... As pessoas ficam com isso na cabeça, de que todo mundo... Pelo que eu conheço o Tiago... Pelo que eu conheço o Tiago, eu não acho que isso aí veio da parte dele, não. Não, não. Foi de uma revista, não foi ele que falou. Não, não. Eu sei que foi a Forbes que postou, mas... É, não foi ele que falou. Mas eu não... Isso não sairia da boca do Tiago. Isso não sairia da boca do Tiaguinho. Então, gente... Vamos analisar. Vamos entender. Será? O cara nunca ostentou. O cara nunca fez... Eu nunca vi o Tiaguinho ostentando isso. Então, eu não acredito que o Tiaguinho seria capaz de falar... Eu tenho 2 bilhões por ano. O Tiaguinho está preocupado com a carreira dele. O Tiaguinho está preocupado com a música dele. Precisa provar nada para ninguém. Precisa provar nada para ninguém. Então, assim... Essa parada de 2 bilhões... É até legal falar, porque o Tiaguinho não teria coragem de falar isso nunca. Então, se a Forbes postou, isso foi de algum lugar. Lembra que eu te contei que eu achava que eu tinha um problema com o Tiaguinho? Tu... Tu chegou a falar isso, né? É. A gente foi almoçar um dia e eu te contei. Eu tinha... Eu tinha... Eu vou contar a história que é engraçado. O Tiago é velho, cara. O Tiago é... Eu tinha uma... Um dos poucos jogadores da seleção brasileira que eu já fiz críticas durante uma Copa foi o Tiago Silva. E depois eu fiz um texto falando... Cara, desculpa. Eu não devia ter criticado ele durante a Copa, porque... Eu te falei essa coisa. É, eu falei porque... O Tiago Silva ou o Tiaguinho está falando? Tiago Silva. Não, não. Aí depois do Tiaguinho. São duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu fui almoçar um dia com esse cara. A gente estava lá resenhando. Ele falou assim... Pô, mano. Eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto do Tiago. Pum. Ligou em vídeo para o Tiago. Tiago, Rica. Vamos acabar aí. Vamos. Aí eu falei... Que isso, cara. Não tenho nada contra você, o Tiago. Pô, Rica. Tamo junto. O Tiago começou a me seguir. Eu falei... Esquece isso. E aí nesse dia eu comentei com você, né? A gente estava falando dos nossos amigos em comum do pagode. Eu falei... Cara, me falaram que o Tiaguinho não gosta de mim. Lembra que eu te falei? Você falou... Pô, não sei dessa porra. Aí um dia eu estava em casa. Estava o Tiaguinho e o Bruno do Sorriso na casa do Bruninho do vôlei. Aham. E aí eles me chamaram, né? Os dois Brunos falaram... Pô, vem para cá. Vem para cá, não sei o quê. Aí eu vi que o Tiaguinho estava lá. Eu falei assim... Pô, não vou não, cara. Por quê? Eu falei... Pô, o Tiaguinho não gosta de mim, né? Aí tá bom, né? Aí passou uns 20 minutos. Eu recebi um vídeo do Tiaguinho falando... Teu cu vem para cá agora, velho. Eu cheguei lá, o Tiaguinho me deu um abraço e falou... Cara, de onde você tirou isso? Eu falei... Cara, me falaram. Aí ele falou... Você tá maluco, cara. Eu também achava que ele não gostava de mim. Eu falei... Cara, ele ficou amigo. Sei lá, me falaram. Você me disse que eu também achava que o Tiago não gostava de mim? Ele é assim, né? O Tiago é velho. O Tiago é um... O Tiago... Na cabeça dele, ele é aquele cara do interior. Ele é de poucos amigos. O amigo dele lá é fechado. Ele vem no Rio, não me liga, não me procura. A gente não se encontra, a gente não almoça, a gente não bebe. Não tem essa parada. Mas não é porque ele não gosta de mim. É porque eu... Porra, ele tem uns amigos dele. Ele tem a galera dele. É a mesma coisa eu condenar... Igual eu falar com o Neymar, porra, não gosta de mim. Não é isso. É porque o cara tem a galera dele. Eu tenho a minha galera. O Tiago Silva tem a galera dele. Você tem a tua galera. O Pierre tem a galera dele. Fulano tem a sua galera. Então, cada um tem o seu time ali. A gente se mistura em alguns momentos. Justamente. A gente tem, né? Então, isso. Quando... Por isso que quando... Essa questão de... Voltando ao raciocínio que eu tava te falando, sobre essa imagem que as pessoas acham que a gente tem grana. Cara, a gente consegue pagar nossas contas. Tem uns que vivem melhor, tem uns que vivem numa situação difícil. Por exemplo, eu sou um cara que eu tenho três filhos. Porra, três filhos, mano. Parece um hamster também, cara. Três filhos, porra, colégio, um monte de coisa. Então, eu tenho que fazer um monte de coisa pra ter que pagar isso tudo. Entendeu? E é caro. E aí, eu vi, porra, eu moro bem hoje. Moro bem. Tenho um carro legal. Tu acha que eu não tenho que... Quem mora bem são seus vizinhos, né? Porque tu pega o microfone, vai na varanda e faz o show, né? É. Aproveita. Hoje eu tenho aniversário de um. Aquilo ali que você fez foi sensacional. Eu nunca ri tanto na minha vida. Os caras mandando vídeo falando assim, Olha o Mumu, olha o Mumu. Eu falei, mano, isso é mentira. Não é possível que ele tá na varanda e eu meter umas caixas pra fora e você vai cantar. Caralho, aquilo foi muito engraçado, cara. É, você já vira show logo. Eu amém. Eu.